E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá meus amigos, nesse capítulo aqui, capítulo 2, da segunda parte do livro Sexo e Destino, nós estamos assim, vendo o que é uma reflexão, o que é um processo de autoconhecimento, o que é o processo da reforma íntima e principalmente, como é possível isso para todos nós. Porque olha, se o Cláudio, um camarada maluco como ele era, um camarada sem pé e sem cabeça, totalmente viciado em sexo, um cara, um beberrão, um cara irresponsável, e ele consegue fazer uma reflexão da vida dele de tal forma que ele muda. Ele lê o Evangelho sobre a reencarnação e isso tem uma repercussão na vida dele de mudança. E quantas vezes nós já lemos o Evangelho, quantas vezes nós já lemos tantas informações, e o que que de fato mudou na nossa vida que desse um impacto significativo na nossa evolução espiritual. Porque olha, comparando ele conosco, nós somos melhores do que ele, né? Porque nós não estamos envolvidos com bebida, ele é um camarada que ele estava pensando em estuprar a própria filha. Então imagina uma pessoa com a mente pervertida. Nós não estamos nesse estado mental, então já estamos um pouco mais à frente. Eis que de repente, em menos de 24 horas, o camarada dá um salto na nossa frente. Numa leitura, né? Numa leitura e na observação de um gesto de caridade, de desprendimento. Então nós temos que fazer um esforço para compreender o que nós lemos. Porque no dia que a gente compreender, ter consciência de uma coisa apenas, a gente tem de tudo. Isso, é porque abre, abre um painel. Porque olha, Jesus só fala de um tema o tempo todo. Uma vez eu escutei o Divaldo falando que o João, o evangelista, né? Quando estava já velhinho, tinha um senhor que ia visitá-lo lá na ilha de Pátio e falava para ele. Mas o que Jesus ensinava? Aí lá, Jesus só ensinava o amor para que a gente amasse. Aí depois, mas me diga, o que Jesus ensinava mesmo? Aí lá, Jesus ensinava para a gente se amar. Aí eu falava, não é possível, ele só ensinou isso? Aí o João, ah, é, quando a gente aprender, ele vai ensinar outra coisa. É, e ele, na própria epístola dele, ele fala, né? No final, ele fala assim, meus filhinhos, amai muito, amai bastante. Quer dizer, ele convida a essa história, a esse episódio do amor, né? Então Jesus só fala isso. Ele só ensina isso com diversas passagens, com diversas parábolas, com diversas frases, com diversos temas. Porque no dia que a gente entender um, a gente entende todos. Exato, exatamente. Porque como o assunto é o mesmo, na hora que você entender uma coisinha, pronto. Você vai aplicar em todos os diferentes cenários da vida, né? Essa é a proposta. Então ele vai, continuando a falar para a gente, que não, a Marita está pensando na irmã e naquele momento ela faz uma resenha do que a irmã foi para ela e ela relaciona os prejuízos, né? E mesmo que a André fala assim, meu Deus, agora não é hora de pensar isso, vai atrapalhar, né? Mas ele fala, não valeram ponderações que lhe interessavam, os inquietos. A influência de Moreira, que lhe amalhava as incriminações, surgia naturalmente muito mais vigorosa para ela, que diligenciava encontrar simpatia e adesão. Aquela desventurada menina desconhecia os poderes do pensamento. Não sabia que fora da indulgência e da brandura, invocava desagravo e assim procedendo, não apenas enredava a família em duras provações, mas igualmente punha a perder o valioso trabalho de recuperação daquele amigo necessitado de afeição e de luz. Olha que coisa séria, quer dizer, não era só ela, né? Ela estava induzindo o outro a fazer o pior. O ex-assessor de Cláudio, ao absorver as convidências mudas e que relacionava os pesares mais íntimos, dos quais não tiveram a ele conhecimento, retomava pouco a pouco a brutalidade que anteriormente lhe marcava a expressão. Agora, olha que coisa interessante. Dentro da mesma casa, tinha a Marita, que era uma vítima. O Cláudio, que era o algóis. Por quê? O Cláudio bebia, o Cláudio queria assediá-la sexualmente, o Cláudio com a mente toda pervertida e tinha um obsessor dentro de casa que estava acoplado ao Cláudio para abusar sexualmente da Marita e tudo mais. Certo? Ok. Acontece o acidente, o Cláudio lê o evangelho, o Cláudio faz uma análise sobre ele, dos pensamentos mais íntimos dele, cai a ficha, ele se arrepende e ele faz um projeto de vida, de se tornar uma pessoa melhor. Quando ele faz isso, o que acontece? O obsessor não consegue mais ficar acoplado a ele. Por quê? O obsessor só fica acoplado conosco quando a gente oferece alimento para isso. O que ele oferecia, o Cláudio? Oferecia a bebida, os pensamentos de sexos desajustados, então isso formava o quê? Uma parceria. Com essa nova atitude do Cláudio, essa renovação interior, olha, o Cláudio, ele não se transformou num santo, não. Ele apenas está com vontade sincera de ser uma pessoa diferente. Está mudando o campo de ideia, não é? Só o fato dele ter uma vontade para fazer algo diferente, algo melhor, isso já chega ajuda. E qual é a primeira ajuda? A própria vibração que é gerada pelos pensamentos dele faz uma barreira e não deixa ninguém se aproximar. Por quê? Porque não existe mais compatibilidade. A Marita, que era a vítima, mas que agora está encharcada em pensamentos de vingança, o que acontece? Está dando o alimento para alimentar o obsessor. Então, o obsessor agora está indo ficar acolhado com ela. E aí a situação é tão séria, tão séria, tão séria, que o ex-assessor de Cláudio, que é o Moreira, absorvendo as confidências mudas de Marita, em que ela relaciona os pesares mais íntimos, e ele não tinha conhecimento disso. Pouco a pouco, ele retorna a essa brutalidade. E aí as melhoras de espírito, o que acontece? Vão se esvanecendo. A pretexto de auxiliar a protegida, reavivava os instintos de vingador. O olhar que se adoçara de compaixão, readquiriu a lividez dos alienados. Sumiram-se todos os indícios de retorno à sensatez e à humanidade que patenteava, desde o momento que renteara com a moça abatida. Inútil seria qualquer tentativa de reconduzi-lo à serenidade, embebendo-se nos queixumes daquela que classificava como sendo para ele a mulher querida, restaurava em si mesmo a selvageria da fera sequiosa de sangue. Respondendo-nos às petições de calma e tolerância, clamava que não, que não. Ninguém o faria renunciar à guerra pela tranquilidade daquela que amava. Alegava desconhecer até então o martírio que a irmã lhe aplicara durante a vida inteira. Insistiria no desforço. Olha como é que a gente só percebe aquilo que a gente está focado, que a gente presta atenção. Moreira vivia ali com o Cláudio, vivia ali na casa, tinha até a questão da Marita, mas ele não havia percebido isso, ele só percebeu quando ela começou a pensar. Ele não havia percebido esse drama, essa dor da vida. Quer dizer, quando ela começa a pensar, se vitimizando. A gente tem que ter muito cuidado, amigos, com esse pensamento de vitimização. Que é isso que deu o aval para ele retornar ao estado de brutalidade. Ao vê-lo abandonar o serviço, a que voluntariamente se impusera, incapaz de refletir nas consequências da própria diserção, compreendi que o ex-obsessor, convertido em amigo, fora assaltado por crise de loucura. inclinei-me a considerar se o irmão Félix não errara, solicitando a permanência de Marita no corpo desarticulado, tal a extensão dos males que o ex-fabilizador seria capaz de estender a partir daquela hora. No entanto, reprimi-me. Não. Eu não detinho o direito de julgar o companheiro destrambelhado que se afastava de nós enquanto o sol da manhã se aprumava no céu. O irmão Félix sabia o que fizera e, com certeza, em outro tempo, não me desequilibrara e nem desacertara em ponto menor. competia-me simplesmente trabalhar, socorrer. Transferi nossos encargos às atenções de Arnulf e Telmo e demandei a residência dos Torres, o único lugar para onde moreira a nosso ver, deserto rumaria. Entrei. Na casa silenciosa, cochichava-se a medo. Lágrima nos semblantes dos servidores humildes. Dona Beatriz em coma, esperava a morte. Neves e outros afeiçoados do mundo espiritual rodeavam o leito. Dedicada enfermeira, observava a senhora prestes a mergulhar no grande repouso diante de Nemésio, Gilberto e Marina, que se acomodavam à pequena distância. Atortido, porém, verifiquei que Moreira não se achava ainda aí. A surpresa, entretanto, se desverde logo. De vez que, transcorridos alguns momentos, o ex-acompanhante de Cláudio, ressequido por quatro camaradas truculentos e carrancudos, penetrou desrespeitosamente o recinto. E, sem a menor consideração pelagonizante, acercou-se da filha de Dona Márcia e gritou incolonizado assassina, assassina. Então, olha, olha que confusão. Exatamente, né? Olha a força do nosso pensamento. Porque tudo isso que está acontecendo aqui é fruto dos pensamentos da Marita que está lá no hospital prestes a desencarnar. mas, olha, ela está pensando, porque quem vai desencarnar, gente, quem vai morrer é o corpo. Exato. O espírito, ele não se quebra, ele não se machuca, sabe? É só o corpo que vai desencarnar. Ela, ela é espírito e o pensamento dela está, assim, um vulcão, né? É, botando aquelas labaredas para fora, energia pura de pensamento e, com isso, ela está, o quê? Atraindo para ela os obsessores que têm aquele mesmo tipo de pensamento. Veja que todos invadiram a casa lá dos torres. Exato. Agora, por que também eles invadiram? Porque é uma casa também imoral. Isso. É uma casa onde o Nemésio, que é o pai, é amante, tem uma mulher que essa mulher é amante dele e namora o filho e ele trai a esposa dentro de casa. Ou seja, essa invasão também se dá porque é uma casa desprotegida, porque é uma casa imoral. Imoral por quê? Ninguém respeita o outro. Exato. Falta o respeito e o clima se estabelece, né? E aí, debaixo dessa agressão que ele grita assassino, assassina, Marina experimentou irreprimível amostrar. Empalhe desceu, sentia-se sufocar, registrava todos os sintomas de quem receber a pancada forte no crânio. Jogou a cabeça para trás na poltrona, esforçando-se por esconder a disposição, mas foi de balde. Os torres, pai e filho, perceberam-lhe a vertigem e acorreram preços horrorosos. porque tudo isso se passa no âmbito espiritual da casa, mas, como todos nós somos médios, como todos nós vivemos emanando e recebendo as vibrações, ela está sentindo o que, na verdade, aqui? As vibrações do ambiente. é fresco, exatamente, aí ele começa, né? Nemese tomou a palavra, atribuindo de esmai a fadiga de quem se movimentara durante a noite inteira sem o mínimo descanso no decorrer do dia anterior, ao redor da dona da casa, cujo corpo se consumia com dolorosa lentidão, ao passo que Silberto trazia água fresca antes de telefonar para o médico. No ambiente espiritual, o impacto não foi menos constrangedor. Neves citou-me requieto como arrogar socorro para não explodir. Conheci a moreira de nossa primeira visita ao Flamengo, entretanto, ignorava os acontecimentos que nos aborreciam desde a véspera. Pelo olhar de censura que nos arremissou, concluí que julgava o aposento da filha invadido por malfeitores desencarnados. Numa investida, sem qualquer significação, incapaz de ajuizar quanto às causas que impeliam o ex-conselheiro de Cláudio aquele gesto de revolta para o qual arrebanharam colegas infelizes, efetuando um ataque categorizado por ele à conta de empreitada punitiva e justiceira. Então, nessa hora, a gente viu assim, espíritos que não tinham nada a ver com o caso, mas era amigo do outro, né? E aí, abraçaram a ideia do mal. Isso é uma lição assim pra gente que a gente, às vezes, entra em situações que não tem nada a ver com a gente, né? É verdade. Mas aí, porque eu sou amiga, eu fortaleço a pior parte, né? É interessante isso porque minha mãe contava, né? Os casos dos cangaceiros lá da Paraíba, né? Que estão... E lá tinha aquele coronelismo, Aquelas rixas que muitas vezes se resolvia mesmo na lei do mais forte. Lá... E ela contava coisas do... Assim, do pai dela, do avô dela e tudo mais. E que tinha um camarada lá que ele era um matador de aluguel. E era um perigo porque às vezes você falava com ele e se você mudasse de ideia não adiantava não. Porque ele falava não, o que falou tá falado. Sabe? Então, era um camarada que era bastante assim conhecido na região e a gente vê como esse espírito aqui tá agindo. Exato. Porque o camarada não sabe nem quem é a pessoa mas se envolve nessa brigalhada e vai lá tomar as dores e vai lá resolver como é um pensamento primitivo e como também dadas as devidas proporções, né? A gente tá falando de um matador de aluguel mas muitas vezes nós tomamos as dores e ficamos com raiva de algumas pessoas e compramos brigas que não é nossa. A gente acaba sendo um vingador de aluguel, né? Pensa mal, reforça a pior parte, né? E tem prejuízo aqui. Aí ele tá falando aqui uma das senhoras desencarnadas que aguardava um momento de acolher Beatriz Liberta abordou-me pedindo providências. Moreira e os aderentes despejavam de térios e obscenidades injuriando a dignidade do recinto depois de haverem burlado a vigilância mantida em torno da casa. Não formulava o pedido para se articulasse a contenção deles a propósito de preconceitos humanos. Aceitavam o recém-chegado na posição de credores da maior comiseração. No entanto, a senhora Torres estava nas derradeiras orações em via de partir. Esmolava tranquilidade, silêncio. Em determinadas terapêuticas não se pode restabelecer a normalidade orgânica se não remover no centro da infecção e ali o pivô da desarmonia era a marina. Afastados da moça retirasseam com ela os agentes da desordem. A beireme da menina carecedora de piedade supliquei ele sair se fosse repousar não teimasse ante a solicitação nossa e seu proveito. Agora veja que a visão do André Luiz aí foi quando ele olhou para ela ele também viu que uma pessoa carente uma pessoa doente ele não enxergou ela de um ponto de vista material. Qual era o ponto de vista material? Ela é uma mulher interesseira se envolveu com o pai se envolveu com o filho só quer saber de coisas materiais tem uma mente completamente perturbada não respeita os sentimentos da irmã tem uma visão materialista da vida e é uma pessoa irresponsável é uma pessoa imoral inconsequente é verdade? É mas quando André Luiz olha para ela vê apenas uma menina carecedora de piedade e aí ele suplica que saísse e ela obedeceu a contragosto que ela recebeu a sugestão pediu licença aos amigos a fim de esperar o médico na dependência dos fundos e a companheia o bando porém renteou comigo e Moreira indagou-me queria saber de minha simpatia pela jovem que ele hostilizava indagava desabrido se eu não a conhecia suficientemente se não lhe assistia as bacanais entre pai e filho e porque me interessava de modo tão especial por aquela a que ele chamava de bisca bonita por fora e devassa por dentro olha a dificuldade que André Luiz é colocado ironizando-me a escassa inclinação a conversa reportou-se com enérgicas rabecadas a dama que nos havia arrogado a execução de medida para afastá-lo do quarto declarando que não era covarde para incomodar moribundos e perguntou insolente por que razão as entidades veneráveis e amigas que ele apelitava por aquelas mulheres nos compeliam a retirá-lo quando ali deixavam Marina respirar à vontade acentuando que por ser franco e áspero não se considerava pior olha só gente a lógica do espírito que a gente às vezes acha que o obsessor é um bobinho né ele está analisando ele está comparando ele está concluindo crivou-me de palavras repassadas de fé desafiando-me por fim a enunciar o meu ponto de vista utilizando palavras que colocavam em jogo a confiança com que me honrava desde a véspera arrisquei-me a ponderar que Marina apesar de tudo era filha de Cláudio Nogueira e irmã de Marita aos quais tributávamos ambos calorosa feição qualquer fracasso em prejuízo dela seria desastre para eles não me cabia reprovar corrigendas capazes de lhe fortalecer a vigilância com manifesta vantagem para ela no entanto por amizade aos Nogueiras não concordaria em que fosse massagrada ele sorriu e obtemperou que as apreciações não eram de todas desprovidas de censo prometendo que amainaria o desforço mas não desistiria da correção despachou os cooperadores recomendando aos quatro que lhe aguardasse as ordens no parque lateral e acompanhou-nos segurando-a descortês olha que coisa interessante né gente e aí naquele momento né indiferente a qualquer ideia de companhia espiritual Marina penetrou na câmara encostou a porta e ajeitou-se no leito fechando os olhos relaxou-se aspirava dormir descansar mas não conseguiu Moreira insensível indicando propósitos de arrasar em mim qualquer simpatia pela contadora em defesa participou-me que ia submetê-la à interrogatória em torno de Marita para que eu lhe ouvisse o depoimento inarticulado e avaliasse o caso por mim mesmo e aqui tem uma coisa muito séria não é dos interrogatórios que a gente participa eu estou lembrando Berenice que lá no Pedro e Paulo certa feita Irmão Volta entrou na reunião da mocidade e falou assim porque a minha mocidade foi naquela época do underground em que você ficava sentadinha ouvindo música às vezes no escuro era uma moda que tinha essa coisa para ficar pensando às vezes até decifrando as músicas era um hábito de alguns jovens naquele momento e ele falava assim cuidado quando vocês ficam sentadinhos quietinhos sem fazer nada e de repente pensam em alguém e aí vocês pensam em alguém e começam a pensar a pensar a pensar e muitas vezes vocês estão dando informação para obsessores eu tinha 18 anos menina eu vi isso nunca mais eu esqueci porque aí você não vai pensar na melhor coisa do outro você vai pensar na pior parte e parece até que você está pensando com você mesmo mas você está dando informações de alguém que quer prejudicar pode ser um bom espírito um bom espírito não vai querer saber de nada mas ele sente ele não vai chegar e falar assim o que a Berenice fez de mal o que a Berenice está precisando como é que está a causa dela e sempre no sentido de ajudar então a gente tem que ter muito cuidado como a gente pensa sobre as pessoas e que no dia de hoje se a gente tiver com alguma causa com dificuldade de resolver que a gente recorra a oração que a gente peça os guias daquela família daquela casa daquela pessoa para ajudá-las a escolher o melhor essa é a função do cristão é a função do espírita muita paz muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro